Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play E agora estou trazendo mais um episódio aqui da série de Terraria 1.2, galera Nesse episódio a gente vai fazer mais um evento lunar, beleza? Para ver se a gente consegue os itens que estão faltando da Frost Moon E talvez a gente vá fazer uma pescaria aqui, né? Acabou de amanhecer o dia, então eu vou correndo para a minha casa Eu já estava aqui na minha arena, que eu fiz até algumas alterações nela Mas daqui a pouco eu mostro quais foram as alterações E qual será o set que a gente vai utilizar neste Moondrop Não é um Moondrop episódio, é um episódio normal, mas nesse evento lunar E enquanto eu estou indo aqui atrás do pescador Eu já vou explicando para vocês uma... Ou melhor, já vou dando dois recados legais para vocês aí, certo, galera? Os dois recados são relacionados ao Villarejo Press Key to Play O que é o Villarejo Press Key to Play? É um fórum, certo? É um fórum dentro do Google Groups, certo? Onde eu tento fazer uma interação bacana aí Com os inscritos, com as pessoas interessadas que gostam do meu trabalho aí E agora, galera, eu vou utilizar o Villarejo Press Key to Play Para poder fazer mais uma interação com vocês Várias pessoas me mandam, através de comentários aqui no YouTube Vários sets, né? Algumas sugestões de sets com acessórios, equipamentos, estratégias Então, eu gosto muito e gostaria de começar a colocar essas sugestões de vocês em prática, certo? Porém, eu estou tendo um problema que todas as sugestões estão fragmentadas, né? Tem sugestão em um vídeo, aí tem sugestão de outra pessoa em outro vídeo Então, para ficar mais organizado, eu abri um tópico no Villarejo Para vocês deixarem lá suas sugestões de sets para a Frost Moon Ou para a Lua Abóbora, certo? Vocês deixem lá suas sugestões com equipamentos, acessórios, poções, estratégias Às vezes, até algumas características da arena ou características de movimentação Vocês podem deixar lá Eu queria pedir desculpa a todos que já deixaram sugestões Pois eu não vou conseguir pegar as sugestões de vocês todos, né? E organizar no lugar Por isso que eu estou pedindo para vocês aí Se caso vocês tiverem interesse, é claro De pegarem essas suas sugestões e deixarem aí nesse tópico E aí, no período talvez quinzenal Eu pego um dessas sugestões, né? Eu pego um desses sets que vocês proporem para mim E vou utilizar ele no vídeo E aí eu vou citar seu nome Vou explicar características do seu set, né? E aí a gente vai testar ele durante o Moondrop, certo? Chegou agora o Traveling Merchant Vamos ver o que ele está vendendo E, enquanto isso, eu vou deixar aqui o segundo recado relacionado ao Vilaranjo de Presque de K2Play Que também é relacionado ao Terraria Um dos meus inscritos O Play Games BR Ele deixou aí uma sugestão, né? E ele disse que está organizando aí Um torneio de Terraria Ele está construindo o mapa, ele está organizando a situação toda Eu não sei se ele vai precisar de ajuda de alguém Para poder arrumar essa questão do torneio de Terraria Eu não vou poder estar participando, tá galera? Porque minha vida é meio corrida Eu tenho muita coisa para estar fazendo Mas ele pediu para fazer o convite Que aí acompanha o canal, gosta de Terraria Eu não sei se vai dar certo o torneio, né? Aí vocês tem que ver com ele direitinho Mas ele montou um tópico lá no vilarejo Vocês entrem lá no tópico E deixem sugestões Ou, sei lá, deixem o Skype de vocês Se vocês quiserem participar Está deixado aí, então Um recado, então Para quem tiver afim de participar de um torneio de Terraria E agora vamos falar com o Sr. Bohemmas Bohemmas, o que tu tem para me vender? A porcaria da vara de pescar Você não vende, né, velho? Não tem jeito Eu consegui comprar mais mágica ou cuffs Na verdade não são mágica ou cuffs São aquelas ferraduras mágicas Aqueles ímãs mágicos Eu comprei vários até Só falta mesmo a vara de pescar E a vara de pescar da mecânica Eu não consigo Eu vou todas as noites nela E até agora ela não vendeu para mim ainda Eu não sei se no meu mapa não tem lua nova Mas eu sei que há pouco tempo Pelo menos há uma noite Atrás ou duas Estava rolando lua cheia, né Porque estava aparecendo lobisomens Vamos ver Se vai aparecer lua nova E eu consigo a vara de pescar mecânica finalmente, né Mas, enquanto eu não tenho Não tem jeito Eu tenho que continuar utilizando Essa daqui que é de Carne Flash Flash o que? Flash catcher Beleza, vamos ver aqui Qual é a missão Do dia E a missão do dia É pegar esse peixe dinamite Olha que beleza De peixe bonito Eu acredito que esse seja Um peixe subterrâneo, né Mas eu já fui para o subterrâneo Tentei pescar ele uma vez E não consegui Então como eu não consegui Eu não sei direito Como pesca esse peixe dinamite Deixa para uma próxima Aproveitar que eu estou aqui em casa E mostrar para vocês Algumas novidades Que vão estar acompanhando O meu set Durante este evento lunar As novidades São o seguinte, galera São poções Primeira poção nova aqui Que eu já falei para vocês Sobre ela, né Bem aqui por cima Foi essa Life Force Potion Que a gente consegue Através do Prismite, né Que é esse peixe Como que é o crafting Eu vou mostrar para vocês O crafting com mais detalhes Então a gente mistura O Prismite Num frasco com água Mais uma Bunglum Uma Shiver Thorn E uma Walderleaf Certo? E aí a gente consegue Essa poção Que aumenta em 20% O nosso HP Como ela aumenta A quantidade de HP Ela é bem famosa, né Muita gente já conhece ela, né Outra poção Também muito curiosa E que vai ajudar a gente Bastante Durante o evento Da Frost Moon Tá Só durante o evento Da Frost Moon É essa poção Aqui Essa daqui É a Warmth Potion E o que que ela faz Ela reduz O dano tomado De Cold Sources Seriam de criaturas Frias Criaturas do gelo Ou seja Enquanto a gente Utilizar Essa poção aqui A gente vai ter Uma defesa a mais Contra os monstros Da Frost Moon Isso vai ser Muito bom Vai ser muito bacana mesmo A gente faz ela Através Deste peixe aqui Que é o Frost Minow Esse Frost Minow A gente consegue ele É... No subterrâneo No gelo Eu não sei se na superfície Também dá certo Eu consegui ele No subterrâneo, né No ambiente de gelo E... Não é muito difícil De aparecer Mas também não aparece De forma tão fácil, né Você tem que ser um pouquinho Persistente pra conseguir ele E a gente só precisa também De uma Shiver Tori Junto com um frasco de água Pra gente conseguir Essa poção Certo? O bom é que ela dura Bastante tempo, né 15 minutos É tempo pra caramba E a última poção nova E bem interessante Que nós teremos aqui Ela é feita com esse Armored Cave Fish No caso É a poção chamada End Race Certo? Essa é a poção Que vai aumentar em 10% Ou melhor Vai remover 10% do dano Que a gente recebe Dos inimigos Parece ser uma quantia baixa Mas eu acho que isso Somado a defesa E vários outros Detalhes Acaba se tornando Uma ajuda relevante O problema é que ela dura Bem pouco tempo Ela dura apenas 4 minutos Pra gente fazer ela Como eu já disse A gente precisa desse peixe Armored, né Esse peixe de armadura A gente consegue ele Na parte inferior Do mapa Nas cavernas Eu consegui uma quantidade boa Eu demorei bastante Pra conseguir ele Mas quando eu consegui o primeiro Começou a vir bastante Eu não sei se depende Da fase da lua Eu acho que não Mas de qualquer forma Eu nunca tinha conseguido Esse peixe no subterrâneo E agora De repente Eu desinvestei Em conseguir Esse peixe Além do peixe A gente precisa De uma bleak root E um frasco de água Pra poder fazer Esta poção Ok Foram mostradas As poções Além das poções Eu vou estar comendo Aqui o sashimi Sashimi não é o melhor Item pra poder Adicionar Esses Minor improvements To all stats Na verdade Tem coisas melhores Eu acho que tem Aquele biscoitinho De natal Eu tenho alguns guardados Aqui em cima Ele é melhor Eu vou pegar o biscoito Vou pegar o biscoito Aqui está o biscoito Vou colocar no lugar Do sashimi Beleza Esses status Eles são interessantes Tá galera Eu meio que subestimava eles Eu não lembro porque Tá Agora eu acabei esquecendo Mas eu sei que tem Alguma coisa Entre esses status Menores Que vale muito a pena Eu acho que aumenta 10% de crítico Se eu não me engano 5% de crítico E dá 10% a mais Da manja O negócio assim Tem alguma coisa Que aumenta bem Quando a gente come Algum tipo de alimento Então é um buff Que realmente vale a pena Eu estava ignorando esse buff Mas no final das contas Ele realmente vale a pena Beleza Eu posso usar meu espelho E ir lá Para a arena Estou aqui na arena Olha que bonitinha Eu vou mostrar pra vocês Quais foram as mudanças Na arena Primeira coisa É que Aqui só tinha essa Plataforma de vidro Então eu coloquei mais Plataforma Tanto para a direita Quanto para a esquerda Aqui em cima Aqui em cima também Coloquei mais Plataforma E mais acima ainda Eu adicionei Mais plataformas Por que que eu adicionei Essas plataformas Afastadas Da parte de baixo Do meu cenário Eu adicionei Essas plataformas Galera Para poder ajudar Durante o combate Contra as Ice Queens Porque não vale a pena A gente ficar focando Muito em outras Criaturas terrestres Quando elas começam A spawnar As Ice Queens Então Quando começar As waves Que venham Mais de uma Ice Queen Vai valer a pena A gente ficar aqui Por cima Só enfrentando elas Tá Foco Só nessas criaturas Por isso que eu fiz isso daqui Eu também adicionei Aqui as fogueiras E o Herf Candle Não, não é esse o nome Tem outro nome É Essa luz aqui Eu acho que é Herf Lanterna Na verdade Lanterna De coração Que também Ajuda a aumentar O meu HP De armas Galera Eu vou utilizar o seguinte Flareon Talvez O North Pole Ele está aqui Vou utilizar O Golden Tower Do início Para poder baixar A defesa das criaturas Depois eu vou estar Com o buff Do Flask of Icor Tem o problema Que as bolhas Do Flareon Ele não adiciona Debuff nos inimigos É só a própria arma Só essa cabeça De Moss Que seria o formato Da arma Só quando ela atinge A criatura Que nós vamos ter Um efeito Adicionado O debuff Adicionado Na criatura Por isso que de vez em quando Pode ser mais interessante De a gente utilizar O Golden Tower Do que O Flask of Icor Isso para adicionar O efeito Icor Ou Icor Talvez seja Essa a forma certa De falar isso Então a gente adiciona Esse efeito Que é o Icor Para poder baixar A defesa das criaturas Está aqui também O Rod of Discord Talvez possa ajudar Dependendo da situação Não sei se eu vou conseguir Utilizar ele da maneira correta Vamos descobrir Durante o gameplay E também tem aqui A Vampire Knives Não sei se vai ser interessante A gente utilizar Mas se a gente tiver Com pouco HP Talvez seja interessante O 7 dessa vez Está mais defensivo Pelo menos Na questão de armadura Estou usando agora A armadura de Beedle Só que agora Com a Beedle Shell Que ela aumenta 32 de defesa E adiciona também Esses Pequenos besouros Que ficam voando Em torno do meu personagem E nos acessórios Está tudo bem diferenciado Diferenciado porque Eu só tenho item Para defesa No caso O Ankh Shield Eu estou com dois itens Para aumentar o ataque Beleza Que é a Mechanical Glove E a Destroy Emblem Tanto o ataque Quanto o crítico Vou estar usando O Hoverboard E vou estar utilizando Aqui A Perna do Sapo Para poder ter Mais agilidade Na hora de Levantar voo Pode ser que isso Faça diferença Nos momentos De esquivar Da Ice Queen Talvez não faça diferença Muito contra a Ice Queen Mas eu acho que No caso Das abóboras Vai ser bem interessante A gente utilizar esse item Mas eu estou utilizando aqui Mais para um teste também E é isso São as poções De buffs De sempre Tirando aquelas Que eu apresentei Para vocês Não vou começar Tomando as poções Vou deixar para tomar As poções Depois que as coisas Ficarem mais difíceis A única poção Que eu vou tomar De início Vai ser a Battle Potion E já está quase Começando o evento Então vamos lá Ou melhor Está quase começando A noite Começou a noite Trocou a música Começou a noite E vamos iniciar Mais um evento Natalino Das trevas Que comece a festa Vamos adicionar Aqui esses buffzinhos Tem que ligar As armadilhas Vamos tomar Esse primeiro Debuff Aqui Nessa primeira Poção Beleza E agora sim Pode começar A festa Estamos na Wave 2 Comecei É bem tranquilo Eu vou Ficar atacando O North Polling Aqui Porque eu acho Que não vale Muito a pena A gente Chegar perto Dos monstros Nesse momento Do evento Acho que nem dá Para chegar perto Dos monstros Eles morrem Antes Eles morrem Antes Tirando esse alfa Maldito Que está me atacando Aqui Começou a aparecer Árvores Vamos tentar pegar As árvores De um jeito bacana Utilizando essa arma Vamos As árvores Vão morrer O problema é que A árvore Ela está Debaixo das armadilhas Aqui Talvez ela está Se defendendo De uma forma Mais Mais poderosa Ela está Enganchada Nas armadilhas Aqui Isso talvez Atrapalhava Um pouco A treta Olha o HP Ele ir embora Que beleza Está indo embora Bem bonito Vou até pegar Esse HP Que está aqui Peguei Beleza Eu deveria estar Esquivando mais Será Eu não sei Estou bem enferrujado Faz tempo Que eu não faço Eventos lunares Pode ser que Acabe mal Esse evento Aqui Você não está Indo muito bem Não Viu Vamos lá Estou na Wave 7 Wave 7 Já começa a aparecer Santa NK1 Eu posso fazer Um negocinho Aqui Não é uma brincadeira Um negocinho a mais Só para dar uma ajudinha Não vai mudar Muita coisa Eu acho que está na hora De tomar As poções Já Vou apertar O B de Buff Pronto Olha o tanto De Buff Que eu tenho ali Eu nunca tive Tanto Buff Na minha vida Aqui no Terraria Pela primeira vez Sem uns Zigalhões De Buff Lá embaixo Vamos morrer Seus bichos Vamos morrer Vamos morrer Eu estou com o Gap Zoado ainda Não gosto disso não Vamos jogar aqui Fazer uma chuva De gelo Vamos fazer uma chuvinha Simpática de gelo Vamos acabar com todo mundo Nessa chuvinha de gelo Eu sei que está uma galera Aqui embaixo Então vamos Só na chuvinha de gelo Que é bonitinho É bonitinho Funciona bem Tira bastante HP Tem bicho para matar ainda Tem um pouco de bicho Cadê os bichos Tem que juntar aqui embaixo Tem que juntar aqui embaixo Tem que juntar aqui embaixo Beleza Estou na Wave 9 Esperar aparecer Ice Queens Acho que elas só aparecem Na Wave 13 Vai demorar ainda Vai demorar ainda Viu? Vamos morrer aí Seus diabos Vamos utilizar aqui Mais a esquiva Horizontal Eu estava usando muito Vou começar a usar mais agora Morre Papai Noel Velho Batuta Morreu Peguei um monte de coração Aqui Desnecessário Não deveria ter sido Mas agora já era Agora eu vacilei Perdi Gastei um monte de coração A toa Vamos ver se esses caras morrem Tem um maldito aqui Me metralhando Isso não é legal Isso não é bonito Morreu Mais Papai Noel Mais árvores Até agora Nada de De Rainha do Gelo Eu tenho que tomar cuidado Para não ir muito Para a lateral Não acaba pegando corações Sem querer Vamos lá Arvorezinha Vamos morrer Arvorezinha bonita Vamos morrer Arvorezinha Boa Olha só Papai Noel Vindo do céu Vem do céu Faltou só as renas Vem do céu Faltou só as renas Detalhe Que eu estou com HP maior Estou ali Com 570 e poucos De HP O total é 600 Por causa daquela poção Que aumenta o limite De HP Eu acho que eu deveria Ter tentado Segurar mais A utilização dos buffs Mas agora já era Agora está começando a aparecer Ice Queen Eu não sei se eu vou atrás dela Agora Eu vou tentar focar Um pouquinho nos bichos Aqui debaixo Né Vamos jogar Coisas aqui na Ice Queen Várias bolhas Várias bolhas Tirando bastante HP Não sei se é uma Quantia Muito boa Mas Está legal Está bonito Ela está quase Para morrer já Ela está fugindo Eu vou atacar os bichos Aqui debaixo Então Tem bicho para atacar Aqui debaixo Não tem Então eu vou só na Ice Queen Mesmo Ei Ice Queen Vou morrer mulher Vou morrer mulher Ela está fugindo Caramba Ela está quase morta Ela foge Pronto Morreu Ice Queen Beleza Wave 12 Vamos ver se aparecem Pelo menos duas Ice Queens Se não aparecer duas Não vale a pena subir Eu acho que não vale a pena Né Vou atacar essa árvore aqui Né Que ela vai dar Corações importantes Para uma personagem E está parecendo Que HP Não está sendo problema Né Eu estou quase Trocando de acessório Aqui na correria Tá Para poder ficar Com o ataque melhor Eu vou diminuir Talvez Eu vou tirar o Wake Shield Talvez Aqui E Aumentar em 15% O meu damage Né Físico Acho que vai valer a pena Vamos fazer isso agora Está feito Beleza Troquei Vamos ver se vai valer a pena Aumentar 15% Do ataque Eu acho que vale a pena Né Acho que é bonito Morreu Mais uma Ice Queen Estou aparecendo Estou esperando mais Monstros Né Ainda está devagar As coisas aqui Matar essa árvore aqui Rapidinha Que ela vale bastante ponto Para alteração de Wave Tem mais alguém para matar Tem outra árvore aqui Tem mais Ice Queen também Ela vai parar aqui Para aqui Ice Queen Para aqui Ela não parou Maldita Não quis parar Ela não quis parar Vamos tentar matar essa árvore então Enquanto Ice Queen não para Não vale a pena ficar caçando ela Velho Não vale muito a pena Ficar correndo atrás da Ice Queen não Vou pegar o Papai Noel Aqui maldito Daqui a pouco vai estar acabando Alguns dos meus buffs Ice Queen rodando Acho que vale a pena agora Tentar focar nela Vamos Ice Queen Vamos Ice Queen Vamos Ice Queen Morre, 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 morre Quase morreu Caramba Que maldita Minha cabeça está começando A taxa meio preocupante Eu vou descer aqui Pegar um pouquinho Era um pouquinho de coração Que eu queria Não era tudo isso Mas agora já foi Peguei um botão de coração Não tem jeito Por causa da poção Half-Truth A gente acaba puxando Muito Muito HP E eu tenho certeza Que eu produciei Half-Truth Half-Truth Sei lá Essa poção de atração De corações Eu produciei de maneira Incorreta Muito provavelmente Vamos lá Ice Queen Vamos morrer Ice Queen Ice Queen não quer morrer Estou meio paradão Não estou correndo muito De lado para o outro Não sei se isso é bom Eu acho que isso na verdade É muito ruim Mas eu estou sentindo necessidade De fazer muitas esquivas Até então Vou matar mais esse Papai Noel que está aqui embaixo Ice Queen rodando Vamos focar na Ice Queen agora Ice Queen Ice Queen Droga de Papai Noel Chega de metralhadora Papai Noel maldito Ice Queen não quis morrer Vamos ver se ela vai descer de novo Ela está andando de lado para o outro Maldita Meu HP está ficando zoado Eu acho que eu devo tomar uma poção Será que eu devo? Eu acho que eu tenho que pegar Corações aqui em algum lugar Na verdade Boa Peguei corações Peguei corações Mais corações demais agora Exagerei no coração Vem Ice Queen Vem Ice Queen É Ice Queen está meio Pujona Estou numa wave Que só tem uma Ice Queen ainda Por enquanto Só uma Ice Queen Está devagar hein Lucan Está devagar Peguei um monte de coração Desnecessário Vacilo Eu estou achando que Eu nem vou utilizar A parte de cima Da arena Porque está demorando tanto Para aparecer mais Ice Queen Ou mais Ice Queen Só acho que não vale a pena Focar Sei lá Será que vale a pena? Será que não? Não sei Eu sei que morreu mais uma Vamos matar a galera Aqui de baixo Agora Vamos morrer aí hein povo Vamos morrer aí Galerinha do mal Papai Noel mano Metralha sem dó Papai Noel velho Que bicho cruel Que é tu viu Vou pegar os corações Aqui Que estava precisando Beleza Agora foca Na Rainha de Gelo Chega aí Rainha Chega aí Rainha Chega aí Rainha Estou atropelando a Rainha Estou subindo tão rápido Que a Rainha Não está nem acompanhando Estamos na área de cima Vou deixar acumular Um pouco de bicho Lá embaixo Então eu tento pegar Corações lá Vamos lá Rainha Vamos morrer Rainha Vamos lá Rainha É você que vai dar o item Que eu quero Novo É o item novo Que eu quero Vem de você Rainha Mas enquanto vir uma só Não vai valer muito a pena Droga Vou matar essa galerinha Que está aqui embaixo Esses boizinhos Beleza Estou na Wave 15 Vamos ver se agora Vem duas Rainhas Eu acho que vem agora Mas a noite está quase acabando Aparentemente A noite está quase acabando O que não é legal Nada legal Chega aí Rainha Chega aí Rainha Vamos tentar aqui em cima Ela Não tem jeito O momento da Rainha É muito Randall É meio difícil De caçar a Rainha É meio chato Será que tem duas Rainhas? Agora eu tenho a sensação Que tem duas Rainhas Eu estou sendo congelado Aqui Rainha Já foi embora Rainha Acabou o evento Pois é Fiquei triste Vou pegar os itens Que estão espalhados Pela tela E vamos fazer o balanço Do que aconteceu aqui Vamos tentar fazer uma avaliação De como foi tudo isso Ok Ok Vamos ver agora Quais foram os itens Que eu consegui Parece que não veio Nenhuma novidade aqui Eu consegui uma Treesword Um Razor Party Dois Razor Party Vem uma asa festiva Olha só Uma asa de Natal De árvore de Natal Olha que lindo Isso daqui é novidade Isso daqui não tinha não Olha que bonitinha Ainda mais com essa tintinha roxa Ficou bonitinha Vou tirar a tinta roxa Para ver a forma original dela Gostei Gostei dessa asa De árvore de Natal Vou ficar com ela Por enquanto Além disso O que que veio mais Veio uma Chai Gun E acho que foi Tudo isso aí Acabou Pois é Não veio muita coisa O que parece É que o set Ficou muito defensivo Eu não tive quase Problemas de HP Teve um momento ali Que o negócio ficou Meio estreito Mas eu consegui pegar corações Eu acho que eu não cheguei A tomar uma poção Tá Então Foi um set Que funcionou De uma forma interessante Eu sobrevivi Bem Não esquivei tão bem E mesmo assim Sobrevivi bem E Eu posso ser um pouco Mais ofensivo Aparentemente aqui Com esse set O problema é que Eu tirei todos os itens De defesa Eu só estou com um monte De itens de ataque Aqui não tem mais o que fazer Tudo que eu posso fazer É alterar a armadura mesmo Mas aí eu já acho Que desequilibra demais E agora Pois é Parece que eu estou No limite do set De Mille né Mille DPS Com defesa boa Eu acho que eu não vou conseguir Diminuir mais HP Do que eu já estou diminuindo aqui A não ser que eu utilize O North Pole De uma forma melhor De uma forma Mais inteligente Não sei se seria Esse o termo certo De uma forma mais habilidosa Porque o North Pole Pode tirar bem mais HP Que O Flayron Eu não sei Eu não sei como eu posso aumentar A agressividade desse set Realmente eu não sei Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou para a minha casa E vamos ver Qual é a aventura De pescaria da vez Então eu vou aproveitar E guardar alguns itens lá Bom eu vou aproveitar Que está chovendo E vou pegar aqui Waterleafs Essa é uma plantinha Bem clássica do Terraria Mas eu não tinha preocupação Em plantar ela E eu descobri Que ela está começando A ficar rara Agora que a gente tem Essas poções De pescaria Que a gente tem que fazer Constantemente E outras várias poções Essa Waterleaf Não vai ficar tão fácil De conseguir Então para a gente plantar ela A gente precisa colocar ela Em vasos E para colocar ela A gente precisa da semente E a semente dessa planta A gente só consegue Quando está chovendo Então os momentos de chuva São os melhores momentos Para poder colher essa planta Porque a gente consegue Sementes dela E a partir disso A gente pode Plantá-la Tá aí Renovei minha plantação E agora vamos ver Qual é a quest Do dia Cara Esse peixe aqui Eu não posso pegar ele Porque eu não tenho Vara especial Para pescar na lava Né Eu acho que só na lava Que aparece esse peixe aí Que é o Guide Voodoo Fish E agora O que que nós vamos fazer A gente vai fazer o seguinte Galera A gente vai fazer Mais um evento lunar Vamos fazer mais um evento lunar Eu vou tentar Utilizar o mesmo set A única diferença é que Olha só que apareceu aqui Do nada De graça A gente chega aqui De repente E ele está lá Tem uma nuvem Tem um Nibus Road Com o prefixo deadly Olha que interessante Bem de graça Esse daqui Mas beleza Voltando ao foco Do que eu estava falando Nós vamos fazer mais um evento lunar Com o mesmo set A única diferença É que a gente vai começar aqui Com o Warrior Emblem Desde o início E vamos ver se agora A gente consegue tirar mais HP Eu vou tentar utilizar Mais um North Pole E vou tentar também Não vacilar muito No começo Para não ter que utilizar O buff logo de início Eu quero utilizar os buffs Mais para o meio do evento Então eu vou lá Trocar para a noite E a gente começa Mais um evento lunar Tá de noite Tá bonito Vamos começar mais um evento Vamos tomar a poção Aqui de batalha Porque essa daqui Vale a pena a gente tomar Desde o início Para aumentar os spawns E vamos De novo Em mais uma aventura Deixa eu ativar Esse negocinho aqui Essas duas coisinhas E tá lindo Tá lindo Vamos começar o evento Eu não sei se no começo Vale mais a pena Usar Olha só A gente estamos na Wave 3 Mas eu não sei O que vale mais a pena Usar no começo Se é esse item aqui Ou se seria qualquer outro Agora começa a aparecer Everscreens Aqui já tem uma Vamos tentar matar Esse Everscreens Bem bacana aqui De uma forma bem bacana Utilizando esses itens De gelo aqui Vai lá Chove Chove gelinho Olha que bonito Chove gelinho Chove O problema é que ela se movimenta Para baixo de mim E aí atrapalha Atrapalha tudo Chove gelinho Chove gelinho Na plantinha É eu acho que não é Muito rápido Não vale muito a pena Não vale muito a pena não Eu não sei Vamos continuar brincando Com essa arma aqui Tem que ficar clicando Rapidamente né Porque ela não tem Aquele esquema De ficar segurando E atacando sozinho Então a gente tem que Ficar persistindo No ataque aqui Agora está vindo planta Está chegando mais perto Eu vou diminuir um pouco O ângulo do ataque aqui Fechar um pouco mais o ângulo Para poder Concentrar a quantidade De flocos de gelo Que vão cair em cima do oponente Vamos lá Morreu Everscreens Vamos morrendo mais Everscreens Deve que baixar a defesa dela Mas seria interessante Fazer isso É muito interessante Na verdade fazer isso Eu vou descer aqui Pegar um HP Maroto Eu morri Mas que droga Eu morri Mas que droga Eu ia pegar o HP Eu caí fora do HP Em cima da planta Mas que maldição O importante é que eu tomei As funções de buff E o problema é esse tempo Que demora Vamos logo o jogo Vamos logo o jogo Vou descer aqui Pegando o HP Direto Boa Está parecendo o papai Do ex do inferno agora Vamos baixar a defesa Da galera aí Debaixo Boa Eu não sei se eu vou De North Pole Não está indo muito bem Isso daqui não Chove gelinho Chove gelinho Vou tentar uma poção Aqui De HP Eu não sei se eu já tomo Os buffs Eu não sei se eu seguro Mais tempo Eu vou tomar os buffs Vai Tomei os buffs Agora estou mega poderoso Vou matar a galera Com o Flareon mesmo Não sei velho Não sei o que vale a pena Não sei Cadê os monstros Cadê os monstros Deixa eu tirar o mapa Da tela que está atrapalhando Cadê os monstros Venha monstros Nem começou a aparecer Ice Queen ainda Olha só o presente O presente dá um monte de HP Só que já era Eu estava muito perto Então eu peguei Tudo o HP Vamos lá Vamos morrer Vai arvorezinha Morreu a árvore Tem que começar a caçar Esses caras que nem louco Mesmo que eu pegue o HP A poção de atração De corações Não está sendo muita vantagem Está mais atrapalhando Do que ajudando agora Já que eu tenho que caçar Os caras de um lado Para o outro agora E eu peguei mais um monte de HP Que não é para ele pegar Olha lá O Lucan está tomando todo o HP Totalmente desnecessário Mas vamos lá Pega todos os corações Né Lucan Pega todos os corações Cadê? A galera não aparece Apareça seus monstros Apareçam Preciso matar vocês Assim fica difícil Começou a aparecer a S-Queen Vamos focaçar na S-Queen agora? Será que vai valer a pena? Vamos tentar Vem a S-Queen Vem Vem, minha filha Vou brigar Vou tentar Vou caçar você agora Ah, o Rick Ela se movimenta muito Isso é muito chato Isso é muito chato Muito chato mesmo Matei a primeira S-Queen E que venha outras Não vale a pena Ficar caçando a S-Queen Não, velho Não vale a pena Elas são muito dispersas Não vale a pena Só quando tiver vindo Mais de uma Enquanto vir uma só Não vai valer a pena Vem aqui, maldita Vem aqui, sua pujona Vem aqui Não vai fugir, não Ah Eu falei que ia usar mais o Note Polar Vamos tentar usar isso daqui Vamos tentar É só um teste mesmo É só uma zoeirinha de leves Vamos ver Vamos ver se vai funcionar isso aqui Tem que programar uma macro aqui Pra fazer o negócio Clicar milhões de vezes por segundo Se bem que não adianta muita coisa também, né Porque o item precisa de um tempo, né Pra poder voltar Pra poder clicar de novo Então vamos lá Vai, clica, Luka Clica tudo aí Vamos jogar gelo em todo mundo Chove gelo aqui Chove gelo Fazer chover bastante gelo aqui Vamos ver se a galera morre Se não morre Sei lá o que acontece Vale a pena eu atacar mais em cima aqui Depois vir descendo, né Talvez vale a pena fazer isso Não sei Tem Papai Noel ali embaixo Vamos tentar matar o Papai Noel Papai Noel levou uma chuva de gelo linda E morreu Não morreu, tá vindo ainda Papai Noel Papai Noel, vai morrer Tá difícil, tá difícil De acertar isso daqui Não é tão fácil Não é tão fácil Não é tão legal assim Essa 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 Ice Queen já tá aqui Há mil anos, né Não tá valendo a pena Não vale a pena Não tem jeito Eu pelo menos não sei utilizar O North Pole De forma Eficaz Que não é nenhuma novidade Wave 14 Wave 14 Que wave bonita Essa é a wave 14 Tá difícil, viu galera Tá difícil de acabar com os bichos aqui Matar essa Ice Queen Ela tá quase morrendo Vem, vem Vem, maldita Vem, maldita Não foge não Vem, desgraçada Não é que inferno Viu, velho Olha só Tá meio bugado, né Apareceu uma Ice Queen na minha frente De repente ela tava lá em cima Não sei se era a mesma Se era a outra Ou não sei se ela invoca ilusões Também pode ser isso Mas eu acho que não Eu acho que foi bug Gráfico Cadê os bichos, velho Cadê os bichos, velho Tem uma árvore aqui Mata a árvore Mata a árvore Rápido Morra a árvore Morreu a árvore Beleza Tem mais bicho Eu quero mais bicho, velho Cadê os bichos desse jogo Vem, seus monstros do infarto Não vem, bicho, velho Aí fica difícil Porque não tem como passar do evento Se não aparece monstro, né, velho Apareceu aqui Ice Queen Nenhum boss Só Ice Queen mesmo Tô escutando barulho agora de máquina Tem Papai Noel Apareceu Papai Noel Beleza, vamos atacar Papai Noel Enquanto Ice Queen tá indo de um lado pro outro Agora Ice Queen Atacar Ice Queen Para aí Ice Queen Fica quietinha Roda, roda Ah, ela foi embora Tá bom Vamos continuar atacando Papai Noel Agora Ice Queen Agora Papai Noel Eu não sei mais quem eu ataco, velho Eu sei que meu HP tá ficando do lado, hein Poxa O HP do Lucano tá muito bom, não Vamos pular aqui Pegar esses corações Beleza Matei o Papai Noel Que apareceu do nada aqui, velho O velho O velho tava do outro lado E o velho apareceu aqui Que loucura Teleportes Teleportes, marutos Olha lá, Ice Queen se humil de novo, velho Tá maluco, Ice Queen E agora Acabou a música Então começamos Mais um dia aqui, né Acabou a noite Acabou o evento Pois é Sete defensivo Estou aguentando bem as porradas Tá tranquilo E tranquilo até demais Preciso focar em Mais ataque Eu não sei como Mas preciso focar Em mais ataque Bom Vou desligar as armadilhas Pegar os itens E vamos ver se vem alguma novidade agora Beleza, galera Peguei todos os itens Não foram tantos itens assim, né Eu consegui um Christmas Hook E um Razor Pine Foi bem fraco dessa vez Foi mais fraco ainda Não spawnou muito monstro Então não teve muita treta Não teve muita morte Logo não teve muito spawn Né Uma coisa puxa a outra Pois é Eu preciso ver uma forma De atacar mais Talvez o 7000 Realmente não tenha Um DPS satisfatório Mesmo quando ele esteja aí No seu quase máximo Né Entre aspas aí Seu máximo Eu sei que posso melhorar ainda Esse DPS Mas a gente tá com Uma quantidade boa aqui, né Porque só de acessórios Pra aumentar O damage, né Das armas De ataque físico De ataque próximo Eu tô usando três, né Tô utilizando aqui Eu tô utilizando aqui O emblema de Warrior Que dá 15% de De damage, né De ataque Essa daqui Que é a luva Que dá mais 12% E esse outro emblema aqui Que dá mais 10% Né A base de cálculo Do meu Flayron Tá sendo 124 De ataque E tá com 26% De crítico, né Então de cada Então de cada Quatro ataques Ou quatro bolhas Que acertam os oponentes Uma é crítico Uma vale pelo duplo Então eu acho Que o negócio É set mágico mesmo Não sei, né Não sei, não sei Isso daí Eu vou descobrir com o tempo Faço mais testes Mais para frente Vocês também vão deixar Suas sugestões Se caso quiserem Claro Lá no vilarejo Pro SK2Play E aí pode ser que Alguma das sugestões De vocês Tanto para Sete mili Quanto para Outros sets Funcione De forma Melhor Aqui nesse evento Bom, acabou mais um evento Eu acho que na edição Eu até acelerei Esse evento para vocês Porque não teve Muita coisa interessante Não dropou Muita coisa interessante E agora eu vou Mais uma vez Dar uma olhada No Pescador Para ver qual que é O item da vez A ser pescado Apareceu um Traveling Merchant Vamos ver se é dessa vez Cadê o Traveling Merchant Tá aqui E aí cara, beleza Cadê o item Não, não apareceu A vara de pescar Mas apareceu agora A Pele de tigre Eu peguei a pele de zebra Vamos pegar a de tigre agora Não sei porque eu estou pegando tanta pele Eu não faço ideia Mas está aí Um monte de pele de tigre Vamos ver o pescador aqui E aí pesca Beleza mano Ele está pedindo Um Batfish Batfish Acho que a gente consegue Nas cavernas Vou tentar pescar Esse peixe aqui Para finalizar o episódio Vamos lá Vou tentar pescar Aqui O lago está Numa região de gelo Porém Quando eu estou aqui de cima Fica a região de caverna Vamos ver se aparece Um Batfish Aqui para mim 4 minutos Para o Batfish aparecer Vamos lá Finalmente Apareceu O Batfish Aqui hein velho Caramba Como demorou Como demorou Foram 3 minutos e meio Pescando aqui Para aparecer o primeiro O primeiro Eu acho que eu não vou conseguir Mais um Até porque Ele não está na lixeira Tem que colocar na lixeira Agora vai Tenho 12 segundos De sonar ainda Vem o Specularfish Só está vindo Specularfish E Bass Para mim aqui Está zoado E caixa de madeira Também Que é muito bom Que é uma beleza Vai acabar Acabou o sonar O último peixe Vai ser surpresa Não Não tem surpresa nenhuma Ele escapou Maldito peixe Bom Pelo menos O peixe da quest Eu consegui Não consegui nenhum Para depois Nenhum Batfish Extra Mas pelo menos Por agora Eu já consigo Finalizar a quest Eu ganhei Incríveis Master Byte Ganhei mais Dessa isca Muito bom E ganhei moeda também Ou qualquer outro Tipo de tranqueira Não muito importante Que eu não estou vendo Aqui no meu inventário Ok galera Então eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Fizemos dois eventos Infelizmente não pegamos Itens novos Na verdade O que eu quero mais pegar Durante esse evento lunar Olha só Um Golden Truth Deixa eu colocar aqui Golden Fish Truth Foi isso daqui Que eu recebi Da pescaria também O item que eu queria pegar Como eu estava falando É o Blizzard Stave Que é um item mágico Bem poderoso Também queria pegar O Reader's Bells Que invoca Uma montaria Mas eu só vou conseguir isso Quando eu estiver Bem mais evoluído Na Frost Moon Porque por enquanto Está zoado Está bagunçado Então eu vou encerrando O vídeo por aqui mesmo Galera Se vocês curtiram O vídeo e quiserem me ajudar Eu conto com o joinha de vocês Se vocês curtiram muito O vídeo e quiserem me ajudar Ainda mais Eu conto com o compartilhamento Desse vídeo Nas redes sociais também Beleza galera Vou encerrar o vídeo Muito obrigado a todos Que acompanharam ele até aqui Um forte abraço E fui galera Valeu Vamos abrir as caixas Primeira caixa Veio ferro E poção Na segunda caixa Poção inútil E veio aqui Uma Mine Potion É isso aí galera Valeu Fui E aí E aí E aí